Salve, salve galera, beleza? Sou eu, Neto Aquilar, mais uma vez, para mais uma impressão retrô. O jogo da vez é Outer Room 2. Pela primeira vez aqui no canal, eu vou estar fazendo uma impressão retrô de um jogo de Xbox clássico. Até então, o canal era só para Playstation. Quando eu abri o primeiro canal, se chamava Playstation Long Gameplay Classics. Aí eu acabei abrindo para modo retrô, para caber todos os tipos de console, que abrange os jogos antigos. E até que chegou a vez agora de um jogo para Xbox clássico. Como vocês estão vendo aí, o jogo foi lançado acho que em 2003, 2004, pelo que apareceu ali. E eu estou rodando esse jogo aqui diretamente do Xbox clássico. Ele está instalado no HD, porque o meu Xbox é destravado. Eu vou apertar o Start aqui. Mas é o seguinte, caso vocês queiram conferir o meu... Não digo Long Play, está mais para Game Play, mas eu acabei jogando lá como Long Play. É só vocês clicarem ao lado direito do vídeo, neste branco, que está o link direto para o canal, onde está o meu modo arcade, do qual eu terminei. E esse aqui é a primeira versão, na verdade, tem duas versões. Tem o OutRun 2, Costa, Costa a Costa, né? É, que inclusive é melhor que essa versão, só para avisar. Mas não é do Costa a Costa que eu vou falar. Vou falar deste jogo aqui. Vamos começar. Então, né? Você está usado. Então, não vai se está usado. Vamos apagar isso aqui. Galera, deixa seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Ative as notificações e tudo mais. Aqui é o modo arcade que todos já conhecem. Aqui são os desafios. São as missões. Aqui seria o modo internet para a época. O desafio é que... Ah, tem inúmeros desafios, mas vamos pôr no modo tradicional. Aqui você pode escolher alguns carros, né? Eu vou ficar com esse... Deixa eu ver. Essa, eu vou ficar com essa. Mas vamos mostrar mais aqui. Você quer mais uma linha. Acho que está tudo travado isso aqui. Eu vou ficar com o Spyder mesmo. Modo automático, modo manual. Outro modo. Aqui é as emissões. Time Attack, que eu nunca fui fã. Aqui são as... As... Eu ia falar as famosas músicas remixadas. Também aqui são os nomes antigos. Splash Wave. Para o arcade original. Magic Sound, Sound Shower, Passing Breeze, Risk Ride, China World, Night Flyer. Aqui vocês não vão conseguir ouvir, porque eu estou falando e o som, o volume do jogo está baixo. Mas na jogatina original, clicando ao lado direito do vídeo lá, no lado superior, você consegue ouvir. Galera, vou falar uma coisa para vocês. Esse jogo aqui, a SEGA está de parabéns. O jogo já tem mais de 10 anos e o jogo continua muito, muito bonito. Eu sei que saiu uma versão HD desse mesmo jogo para o Xbox 360 na época. Que pena que a SEGA não fez a versão HD da Dolce & Rune 2. Mas costa a costa, que é muito superior que essa primeira versão em quantidade de coisas para fazer. E outra coisa, então a SEGA renançou no formato HD para o 360. Eu cheguei a conferir uma vez. O jogo ficou mais bonito do que já é. E a SEGA conseguiu caprichar nesse remake aqui. Que, mano, está muito, muito da hora. Muito, muito foda. O jogo já é velho, como eu disse para vocês. Esse jogo aqui já é velho. Mas ele continua sendo bonito do mesmo jeito. E a jogabilidade, ela é muito suave, sabe? Até parece que você está andando sobre um tapete. E aqui você passa pelas, pelas, pelas cidades, né? Pelas cidades, não. É, pelos países, na verdade. Você passa pelos países. Que país descolado, né? E a jogabilidade é muito gostosa desse game aqui. O intuito do modo arcade é o seguinte. Você chegar até o checkpoint, né? Antes que o tempo acabe. E... É tranquilo. Uma coisa eu posso afirmar para vocês. É muito mais fácil do que a versão original do arcade. Aqui é muito mais simples. Muito mais fácil. Pegar o caminho do lado direito. Como vocês sabem aí, o lado esquerdo vai para um país. E o lado direito vai para outro país. Então, o jogo, ele é um pouco mais fácil. Um pouco não. Ele é totalmente mais fácil do que a versão original do arcade. Inclusive, eu fiz o longplay para o outro canal, né? O retro game longplay. E eu tive que colocar o cheat para poder fazer o longplay. Porque os jogos antigos de arcade, eles são muito difíceis. Na verdade, eles foram feitos... Eles foram feitos para tirar a ficha de quem jogava. Mas, para vocês terem uma noção em 2008, eu passei jogando o último 2, um ano inteiro. O último 2, costa a costa. A versão... É tipo um upgrade, né? O costa a costa. É a continuar assim desse. Mas é uma forma de upgrade. É igual, por exemplo, o Street Fighter 2 e Street Fighter 2,5. Tipo isso, entendeu? Eu joguei o ano inteiro para completar aquelas missões e conseguir. Foi difícil. Então, sim. Eu joguei muito. Gostei demais deste jogo aqui. Demais mesmo. Mereciam uma versão HD, mas do costa a costa. Vamos ver se consegui. Vamos ver se eu consegui. Olha, consegui. E tá aí. Eu estou falando com vocês e estou esquecendo do tempo. Mas aqui é só vocês se concentrarem que você... que vocês conseguem passar. Aqui é fácil de fazer drift. A gente, melhor dizendo, a gente é bem dependente do drift para certas curvas. Curvas muitas, muitas fechadas, né? Você encontra em certas áreas. As músicas são igual essa aqui. Essa curva aqui é bem fechadinha. Então, você usa o drift. Só que você perde um pouco da velocidade. As músicas são o som. os sons, né? Antigos, remixados. Porém, foram acrescentados mais alguns sons cantados. O qual ficou muito foda. Típico da SEGA, né? Colocar sons cantados em jogos de corrida. Aí eu não consegui. Eu não precisei muita atenção. Então, vocês podem conferir que são os sons antigos. Estão lá, de modo remix. E, eu acho que duas músicas cantadas, se eu não me engano. Deixa eu começar aqui de novo. Então, a SEGA está de parabéns por esse remake. Vamos ver o que tem no último. As missões, né? Drift. Drift. Vamos ver. Shine World. Mas joguei. Mas joguei demais, demais. Se vocês não tiveram a oportunidade de jogar, eu aconselho. Mesmo o jogo sendo velho, o jogo é muito foda. O jogo é muito bom. Esse jogo teve versões para Xbox clássico. Eu não tenho certeza se tem versões para PC. Eu sei que tem versão para Playstation 2, se tem versão para PSP. Mas eu acho que a melhor versão ainda continua sendo a do... Essa aqui do Xbox. Eu acho que ela roda melhor no Xbox. Acho que eu tenho que fazer. Aos Drift. Aí, ó. As missões aqui não são enjoativas. Por incrível que pareça, não são enjoativas. Tem jogos que tem missões para fazer e são enjoativas, né? Aqui não é enjoativo não. Aqui é muito da hora de fazer. Até para encher. E gosto do Crazy Tax. As missões são da hora também de fazer. Olha, eu não consegui encher. Cheguei em cima para encher ou fiquei muito, muito, muito próximo? Vamos começar de novo. A mesma missão. Vamos lá, vamos lá. Tem que preencher a barrinha ali, né? É, começa depois do... Do start. Tem missões que são fáceis, tem missões que são média, tem dificuldade, tem missões que são difíceis. Natural. Cara, muito foda esse jogo. Quando eu pegar um Xbox One, eu vou ver se está disponível na reta compatibilidade. A versão HD. Vai, vai, vai. Enche, 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 enche. Então, aqui no canal, eu começo a fazer impressões retrôs. Olha isso. Espera aí. Opa. Começar a fazer impressões retrôs dos jogos de Xbox. De novo, em cima do gol. Vamos de novo. Olha. Depois impressões retrôs de jogos do arcade do qual terminei. Vou tentar mais uma vez. Estou olhando aqui a hora, são quatro e dez da manhã. De sábado. agora vai. Eu consegui pegar o melhor carro na versão costa-a-costa. E... Mas deu duro, viu, galera? Não foi fácil, não, de conseguir o melhor carro. Olha o que tanto vai. Mas eu já tenho que fazer uns... Os drift antes de... de entrar a curva. Pelo que eu percebi. Ó. Ah, caracas. Enche, 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 enche. Ah, vou aparecendo ali, ó. A nota que eu... Que eu estou ganhando. Que eu estou. Olha que da hora. Opa. Vai, 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 vai. Enche, 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 enche. Ah, agora eu consegui. Três. Ah. Caracas, costa. Eu não consigo, hein. Eu achei que se batesse, perdi os corações. Agora sim, ó. Agora ele vai para a próxima missão, é isso? Não é mesmo, né? Eu tenho que selecionar a próxima missão, saindo daqui. Deixa eu ver aqui. Iniciar o jogo, não. Sair do jogo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá para eu selecionar a missão. Caraca, preciso se entender. Ou são poucas? É que essa versão aqui eu joguei quase nada. Quase nada mesmo. Ah, aqui eu já consegui. Olha, as missões vão indo assim, ó, para frente. Entendi. Vamos ver essa aqui. O legal, o foco desse jogo aqui, na verdade, o modo arcade não é tão focado, né? As missões que te prendem mais no jogo. Tem uma missão no... Deve ser drift também? É. Não, na parte vermelha. Hava muita hora. É... Tem uma... Nossa. Tem uma das missões... Do costa-a-costa. É uma das finais. É uma missão que você passa por todas as fases. Muito da hora. A missão que você passa por todas as fases. Tipo, uma... Dura... Dura bastante. Acho que demora quase uma... Uma melhora não. Uns 15 minutos. Você passa... Todas as fases direto, direto. Aí depois você vai no modo reverso. Sabe? São muitas fases. Esse negócio que me lembro é que eu peguei 3.000. Quando você tinha que carregar o nitro. Vamos ver qual que é. Opa. Opa. Consegui? Nem reparei ali no ranking. Eu tô jogando aqui no Xbox versão cristal. HD de 500GB. Ah, tá aqui ó. Você vai fazendo. Fazer missões e tal. E é isso, galera. Nesse canal aqui eu tenho que lançar um vídeo por semana, galera. Porque eu tenho as outras atividades dos outros canais. E fica corrido. Não tem jeito. É um vídeo por semana aqui. Pode ser que eu consiga lançar dois. Mas... Mais confortável pra mim. Só pra ter o registro. É um vídeo por semana. Porque todo dia eu jogo. Todo dia eu jogo. E... Eu tenho que... Chega em primeiro eu falo isso. Todo dia eu jogo. E... Fica mais confortável gravar pra esse canal. Um... Uma vez por semana. Olha. Onde é que não é difícil? É o que eu falei, né? Tem missões que são fáceis. São fáceis. E tem missões que são difíceis. Vambora, vambora, vambora. Bora que bora. As... As fases... Que tem aqui são as mesmas que tem... Lá no... 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 No costa-a-costa. E tem... Eu acho que o costa-a-costa tem mais fase ainda. O que eu tenho que fazer? Ah, tem que me manter em primeiro. Olha aqui. Já tinha os memes, ó. Os memes, né? Os coraçõezinhos, né? Como fala? Os... As carinhas, né? Que hoje a gente vê no Facebook. E vê no... Whatsapp. Já tinha aqui, ó. Em 2003 já tinha essas carinhas, né? Agora que eu tô assimilando uma coisa com a outra. Já tinha essas... Emoticons, né? Que fala. Então a SEGA foi pioneira. O Facebook... Copiou. E o Whatsapp. Que são uma coisa só hoje, né? Cara, o jogo é muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Olha, a pista tá terminando. Bora que bora. Hum... Galera, deixa o seu like aí no vídeo. Incentiva a gente a gravar mais e mais. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E por aí vai. Deixa eu ver o que tem mais para mostrar aqui neste jogo. Caraca. Caraca, eu tô achando que eu tinha terminado. Eu até comecei a zoar. Achei que eu já tava no final. Bora que bora. Os carros aqui brilham. Hum... Esse túnel aqui lembra um pouco Daytona, hein? Dei... Pará... Lembra Daytona. A parte do túnel. Inclusive também é da SEGA, né? Daytona... Jogasse, hein, galera? É normal a gente tá fazendo uma impressão de um jogo e citar outro. Porque faz referências, né? Então a gente acaba comentando de um outro jogo, num jogo que a gente tá dando impressão. Consegui... Consegui... A, A, A... Nota máxima. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Você vai apertar o X. Vai se ver o que. Ah, você vai destravando. Você vai ganhando uns prêmios, né? É um incentivo pra você fazer as missões. Legal. Mas o que que eu destravei aqui que eu não vi? Ou não reparei? Quatro. Oito. Dez. Caracas. Ah, não sei onde que eu destravei. Ah, entendi. Você vai avançando as missões, ó. Eu tô na primeira, então eu tenho que completar todas essas missões. Creio eu tirando nota A, A, A. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Complete, complete. Eu acho que não precisa ser A, 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 A não. Eu acho que só um A já é o suficiente. Eu acho que se você quiser se superar, você tira A, A, A. Então você vai fazendo as missões aqui, tal. Depois você vai avançando. Ah, legal. Aqui eu não tinha explorado muito. Mas eu afirmo que o... Costa a Costa tem mais. Aqui tem aqui parte missões. Dois jogadores. Ah, o jogo te prende bem também aqui. O load pelo HB ele é muito rápido. Natural. Deixa eu jogar só essa missão só pra ver. O que tem que fazer aqui? Ah. Eu tenho que... Ultrapassar as carretas. Tirando FINA. Acho que é isso. As carretas, os ônibus, será? É isso? Acho que é isso. Tirando FINA. Opa. Caracas. Alguém desliza aparecendo um... Ah, é isso mesmo. Então, pra eu encher de novo, eu acho que eu tenho que tirar FINA. Vamos ver se é isso. Vamos ver se é isso. Vamos ver se é isso. Bora, bora. Opa. Eu não posso sair da pista. Mas eu acho que é isso mesmo, galera. Eu tenho que tirar FINA pra poder encher de novo. Ou se mantendo sem bater quando eu começo. Próximo. Aqui, se deixar, eu vou falando e vou jogando e vai gravando. Galera, mas é isso aí. É só uma explicação básica aí sobre o jogo. No qual eu já descabelei. Não essa versão. A versão posterior é essa. Mas fica aí a minha impressão retrô. O meu registro, do qual eu já tinha terminado a versão costa-a-costa. Mas eu vou fazer essa como referência. Porque é essa que eu tenho no momento. Mas fica aí a dica de quem ainda não jogou. Compre o jogo. Adquira de alguma forma que vale a pena. No caso, eu acho que é a versão do 360. Que é a mesma que essa versão. Só que está mais bonita. Que está uma versão HD. É isso aí, galera. Obrigado por vocês terem assistido. Até a próxima impressão retrô. E bora que bora para mais um vídeo na outra semana. É isso aí. Fui.